O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito top nas suas mãos, O que é isso? Eu esteja aqui insistir mais nela. Vou brincar de santo queijo! O que é isso? Ok, vamos lá. Vamos lá. Não tem que ficar com essa merda aqui para trás. Temos... Temos que estar lá atrás. Fala! Fala! Dá aqui mais, dá aqui mais Não tem que pular aqui Aí Já estou, já estou Já tem essa pistolinha do chão Segui uma máquina Caralho Não, não, não é? Já não, não é? Sim Não, não é? Não, não é? Não é? O que é isso? Olha a merda! Muita gente se divertiu a fazer isto, com os advance do EVs e o caralho. Eu não sei como é que os gás fazem isto sem querer. Não sei. Mas foi das melhores adições de sem querer que o jogo teve. Acho que ia na super em que ele leva o jogo. Já vamos a sair com 100 mil. Aero power rounds em todos lados. Sim. Já dá para comprar mais um EV, filho. Não dá. E caralho, não foi esse ou esse, foda-se. Falta uns 100. Falta uns 100. Ah, pois é ano, EV. Eee, quer passar aqui partes? Aero. 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 Mas eu vou ser roubado por toda a gente este mapa. Aero. 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 E dá a volta E dá a volta tenho mas eu vou aguardar para chegar aqui mais perto não chego a tempo espera ai já vou mandar só um bocadinho acima acima sinal acima 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 O que é isso? 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 E aí... O que é isso? Opa dá um mudo Ah tu me gás aqui em cima filho cuidado A tua esquerda Eu acho que ele não me viu Pô não morre Põe em casa deixa a arma o menino Isso já fala não há stress Não dá por causa dos gás das torres Opa dá uma reubicación Apera da UAV em frente Está em cima? Está voando Apera da UAV em frente O ponto é embaixo Abaixo O que é que é isso? O que é que é que é isso? Não pensei Olha o próximo Ah, a sério? O que é que é que é que é que tem? Eu sou capaz de usar para esses gays, é o mais certo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.